Ora bem, comecei mais uma série de 26 minutos. Não sei se tenho máquina para 26 minutos. A esticar a asa. Pena não estar paradinha a máquina destas coisas. A esticar a asa. Eia, uma cagada. Tão especioso. Quem caga come. Quem come é porque tem abundância. Está vivo. Estilo de... Amém. 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 Agora tenho certeza. Está um casal a piar ali no Monte Grande. No Penedo Grande. São dois. E este é o terceiro. Uau. Isto está cheio de falcões pergrinos. Não acreditavam. Na altura em que eu estudei aqui só estava cá um sozinho. Esteve durante muitos anos aqui sozinho. Depois acasalaram lá vi os três. Foi o casal e a cria. E depois entretanto mudei de vida. Mas agora isto está forte. Pois é, está um casal no Penedo Grande. E está este aqui do lado. Parece um clima. Tão grande. E aí Estrela. 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 Amém. 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 Fantástico. Ainda estou em grande forma. Amém. Consegui ver que esta era a fêmea e o outro era muito mais pequenino. Era o macho. Vou lhe trazer um resto de um pombo ou de um outro pássaro qualquer. Extraordinário. Estão na corte no oficial. Extraordinário. Amém logo. Ela era tão grande que tinha de ser uma fêmea. Fantástico. A máquina já está com dificuldade em focar porque está a ficar muito escuro. O sol já se pôs. Eu acho que me vou embora. Também já estou com medo. Vou embora. Já filmei o suficiente. Veio aquilo. E pronto. Adeus Cabo de Roca. Obrigado Falcões por este bocadinho tão agradável. Inacreditável. Inacreditável. Pronto. Eu vou-me embora que estou cheio de medo. O que vale é que tenho aqui. Tenho aqui. Tenho aqui um serrote. Não sei se estão a ver. Está aqui um serrote. Há cães selvagens. Não é cães selvagens mas cães que estão metidos e bravos. Vamos. Acabou eu. Ah. E pronto. E pronto. Agora que isto já está. Já está muito. Está a ficar muito escuro. É engraçado. Antes não tinha medo de andar aqui. Dormia aqui de sacama. Sozinho. Com binóculos. Com máquinas fotográficas. E o carasso. E agora. E agora tenho medo. Estava ali. Estava cheio de medo. Não sei porquê. Coisas da idade. É impressionante. Coisas da idade. Pois é. Cheio de medo. Extraordinário. Coisas da idade. Não está bem fugir. Para metir. Uma recompensa. De ter trabalhado aqui tantos anos. Poder agora aparecerem uma reposinha. Era não era. Era assim. Aparecer uma reposita. Outro guijo qualquer. Foi. Foi. Uau. Impressionante isto. Dois de coelho. O que é? Vem da coelhos senão. Da coelhos podem virar a guisbanela. Não vou escorregar para cá caírem. já não estou vituado a andar nestes caminhos já não estou vituado isto ai graças opa 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 este aqui é muito muito ingram ai o o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.